Olá, bom dia para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer entregou agora há pouco ao secretário-geral das Nações Unidas o documento no qual o Brasil ratifica o Acordo de Paris sobre mudança do clima. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. O principal ponto do acordo é evitar que a temperatura da terra aumente mais do que 2 graus neste século. Outros chefes de Estado e de governo também participaram da cerimônia. A ONU atualizou os números nesta quarta-feira. Até agora, 29 países que representam 40% das emissões de gases poluentes na atmosfera já ratificaram o Acordo de Paris. Mas, para ele entrar em vigor, são necessárias as ratificações de pelo menos 55 países que representam 55% das emissões de gases poluentes na atmosfera. O Brasil foi um dos primeiros países em desenvolvimento a apresentar metas. A meta principal é reduzir em 37% as emissões de gases poluentes na atmosfera até 2025 e em 43% até 2030, considerando os níveis de 2005. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia. Ainda hoje, em Nova Iorque, o presidente Michel Temer tem encontro com empresários e investidores. Nesta reunião, o presidente Temer vai apresentar o PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos. A meta é atrair investimentos para gerar empregos e retomar o crescimento do país. O último compromisso do presidente Temer em Nova Iorque é um encontro com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Acesso à saúde e educação são alguns direitos que o governo brasileiro já oferece aos refugiados. Esses compromissos foram reiterados pelo Brasil em uma reunião convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, participou do encontro. O refugiado, ao procurar determinado país e ao ser incorporado a esse país, ele tem os mesmos direitos e garantias do nacional. Isso é muito importante para que se faça só, não se faça só uma inclusão quantitativa. É importante para que se faça uma inclusão qualitativa, para que esse refugiado, a família do refugiado tenha realmente uma nova vida. Quando ele saindo do seu país, por algum motivo, ele procura liberdade, ele procura segurança, ele procura o resgate da sua dignidade. Os equipamentos de inspeção eletrônica usados durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio vão ser enviados para penitenciárias de todo o país. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente sobre esse assunto é a Gabriela Noronha. Oi, Gabriela. Oi, Renata. Isso mesmo. Penitenciárias de todos os estados brasileiros devem receber nas próximas semanas aparelhos de inspeção eletrônica que foram usados nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Segundo o Ministério da Justiça e Cidadania, aparelhos de raio-x, portais de detecção de metal e detectores manuais devem substituir a prática da revista nos presídios que servem para evitar a entrada de armas e celulares dentro das prisões. O número de dispositivos que vão ser distribuídos para cada estado deve variar conforme o tamanho do sistema penitenciário de cada um. São Paulo, por exemplo, vai receber 66 aparelhos de raio-x, 170 portais e 82 detectores manuais. Ainda, segundo o Ministério da Justiça, os contratos de compra dos equipamentos feitos pelo Departamento Penitenciário Nacional já previam inicialmente que a entrega e a instalação seriam feitas pelas empresas fornecedoras diretamente às penitenciárias logo após o fim dos eventos esportivos. Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações ao vivo. Conscientizar o cidadão e incentivar a participação de todos para aumentar a segurança no trânsito. Estes são alguns dos objetivos da Semana Nacional do Trânsito. Responsabilidade no trânsito. Será que na hora de dirigir, os motoristas respeitam a legislação? Eu evito usar o celular e o consumo do álcool, né? É cinto de segurança, seta principalmente, né? De acordo com o Ministério dos Transportes, cerca de 100 brasileiros morrem todos os dias por causa de imprudência no trânsito. E é justamente para conscientizar o cidadão que o governo federal lançou no último domingo, a Semana Nacional do Trânsito. Até o dia 25 de setembro, 300 ações serão realizadas em todo o país para tentar reduzir o número de vítimas nas estradas. Este ano são mais de 300 ações e o objetivo é chamar a atenção de todos, não só do condutor. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, entre janeiro e junho de 2016, cerca de 3 mil pessoas morreram no trânsito. Uma queda de quase 7% com relação ao mesmo período do ano passado. Uma das ações do governo federal que contribuiu para esta redução foi a criação da Lei Seca, que completou oito anos em 2016. A Lei Seca é muito importante porque aí não resta dúvida. Consumir bebida alcoólica não vai para a direção. E não é só isso. Nos últimos anos, para garantir mais segurança no trânsito, o governo também promoveu outras medidas, como a obrigatoriedade das cadeirinhas para crianças nos veículos, regras mais exigentes para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação e a aplicação de penas mais duras para os motoristas que usarem o celular enquanto dirigem. A principal ação do governo é justamente fazer essa coordenação. E todo esse trabalho, ele é voltado para mudar a atitude das pessoas, tanto dos condutores quanto os outros atores no trânsito. E fazer com que as pessoas entendam que um pequeno ato, ele faz diferença. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.